E aí galera do canal da WSérie Games, Loki aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra continuar aí a nossa semana gratuita galera, a semana gratuita é uma semana aqui no canal onde eu tiro pra trazer pra vocês jogos que são completamente gratuitos pra todo mundo jogar no Playstation 4 e no Playstation 5 que talvez vocês não conheçam, beleza galera? Então são jogos 100% gratuitos, são jogos na faixa que dá pra você pegar, jogar agora, que não precisa de assinatura, que não precisa de nada, beleza? Então se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial às novas que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos os seus sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo! É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4 e no Playstation 5 galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo galera, é jogo dando troféus e dessa vez nós vamos ter aí o jogo Dauntless, galera, Dauntless é um jogo completamente focado em você procurar e caçar monstros galera, então você vai pegar o seu personagem, vai criar ele, ele vai caçar diversos monstros diferentes, vai ter monstros de veneno, vai ter monstros de fogo, vai ter dragão, vai ter lagarto, vai ter diferentes monstros com diferentes habilidades pra vocês poderem caçar e montar o seu set de armadura, montar seu set de arma a partir dos itens coletados desse monstro galera, é um jogo completamente inspirado em Monster Hunter World, só que uma versão completamente gratuita e muito boa galera, se você gosta desse tipo de jogo, gosta desse tipo de gameplay, muito provavelmente você vai viciar nesse jogo, é completamente gratuito, não precisa de prisão pra jogar online e é só pegar, curtir e se divertir, se você quer um bom jogo, quer algum gameplay frenético de caçar monstros, Dauntless é o jogo pra vocês! Então é isso aí galera, corram lá agora mesmo, peguem o jogo Dauntless, se vocês são fãs de Monster Hunter World, com certeza vocês vão gostar desse jogo, é uma opção gratuita pra todo mundo poder pegar, curtir e se divertir sem assinatura, sem nada, só baixar e ser feliz galera, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, lembrando aí galera que você é do tamanho do seu sonho galera, você é o único representante do seu sonho na Terra, então corra atrás do que você quer, corra atrás dos seus objetivos, lute, vença, conquiste e lembre-se sempre que o seu futuro está sendo escrito hoje! Um grande abraço a todos, beleza? Falou, até!